Salve a todos os irmãos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Evangelho escrito por Mateus capítulo 14 versículo 27 Mas Jesus imediatamente lhes disse Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. É tremendo perceber que a primeira palavra de Jesus Não foi para repreender a fúria do vento Nem para acalmar o mar tempestuoso. O primeiro ato de Jesus não foi operar um milagre na natureza Que se contorcia agitada. A imediata intervenção de Jesus foi na vida dos seus discípulos. Antes de acalmar a tempestade no mar Jesus acalmou a tempestade no coração dos discípulos. A agitação no coração deles era maior que a tempestade que havia no mar. A tempestade interna era maior que a tempestade externa. Não adianta resolver as circunstâncias externas Se não há paz no coração. Não adianta acalmar o mar que se empola à nossa volta Se há dentro de nós um vulcão entrando em erupção. Não adianta pacificar o vendaval à nossa volta Se há conflito dentro de nós A tempestade da alma é mais violenta Que a tempestade das circunstâncias. Antes de mudar o cenário que rodeava os discípulos Jesus mudou o coração deles Antes de exercer o seu poder Sobre a fúria do vento Jesus o exerceu Para acalmar o vendaval Que havia no interior dos discípulos Antes de fazer sossegar as ondas do mar Jesus aquietou os vagalhões furiosos E se levantavam na alma dos discípulos A paz que Jesus oferece não é cessação de problemas A paz de Cristo não é ausência de dificuldades A paz que vem do céu não é uma situação bonançosa A verdadeira paz é uma pessoa Jesus Basta nos saber que Jesus está presente Ainda que o mar continue encapelado Quando temos consciência da presença de Jesus A fúria do mar não mais nos mete medo Quando Jesus chega A tempestade da alma vai embora Quando o Filho de Deus se apresenta A ventania Que se bila furiosamente dentro de nós Precisa sossegar Embora vivam Em bonançosa calmaria circunstancial Muitos não conhecem a verdadeira paz Há muita gente que tem tudo na vida Mas está naufragando Nas águas turbulentas da depressão Muitas pessoas estão soterradas Sob os escombros de seus sentimentos tempestuosos Aos feridos pelos efeitos catastróficos Dos terremotos que abalam Suas estruturas emocionais O mundo está cheio de gente machucada Com a alma murcha Com o coração doente Com sentimentos desfibrados Dominada pelo desânimo Sem forças para lutar Sem amor pela própria vida A primeira palavra de Jesus Para os aflitos é Coragem Ânimo Jesus trata conosco Antes de resolver Os nossos problemas Não adianta mudar o meio Sem antes mudar O nosso coração Não adianta acalmar o mar Sem antes aquietar O nosso íntimo Primeiro Jesus trata conosco Só depois Ele acalma Os temporais Da nossa vida Primeiro Jesus restaura O nosso ânimo Depois Ele interfere Nas circunstâncias Que nos rodeiam Ele se importa Com os nossos sentimentos Ele é o supremo psicólogo Ele trata das nossas feridas Ele cuida Do nosso coração Ele nos dá um banho De consolo E encorajamento Antes de começar A transformar A nossa situação Acredite 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 Jesus Estando no controle Ele faz uma obra No teu interior Ele faz cessar Essa inquietação Essa ansiedade Que está Minando As tuas energias Pedro disse Em sua primeira carta Capítulo 5 Versículo 7 Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem Cuidado De vós Tenham um bom dia Sob as mãos potentes De Deus Noite azul Céu sereno Num barco pequeno Vou deslizando No mar E a brancura Da lua Nas águas Flutua Numa beleza Sem par De longe Parece Ouvir-se Uma prece No vento Nas ondas Na espuma Que em véi Emoldura O caminho Que passa O barquinho Seguindo As estrelas Que o guia Do céu Mas em dado Momento Transforma-se O vento Cessa Da lua Ao clarão E o mar Tão bravio É o desafio Ao barco Sem direção Com voz De lamento Do meu Pensamento Orei Ao meu Mestre Com fé Sem igual E voltou A bonança Vitória Se alcança Olhando Pra Cristo O eterno Fana Tchau Tchau